E aí, pessoal, boa noite. Tudo bem? Vocês estão aí? Sim, Vitória, Tânia, Natchelli, Luiz Felipe, Ludmilla, tudo bem com vocês? Turma, sumiu hoje. Vocês estão estudando para a prova de quem? Qual prova que vocês vão ter hoje? Está todo mundo sumido. Bom, vamos dar continuidade, então, na nossa disciplina. Nós já fizemos a nossa prova de tecnologia farmacêutica na semana passada. A nota de vocês já está disponível. Todo mundo conseguiu ver direitinho lá? Nota. Todo mundo mandou a atividade avaliativa? Até na sexta-feira? Tudo certinho, né? Então, beleza. Está chegando o pessoal aí? Enquanto o pessoal chega, a gente começa? Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vamos falar, então, vamos começar aqui falando sobre formas farmacêuticas. Aí nós vamos falar das formas sólidas, líquidas, líquidos não estéreis, líquidos estéreis, formas especiais, formas de liberação controlada, ok? Vamos, então, começar aqui por formas sólidas. Quais são as formas sólidas aí principais, mais comumente encontradas? São pós, granulados, comprimidos, cápsulas, ok? Cada uma delas tem uma tecnologia de produção, tem as suas vantagens e as suas desvantagens com relação ao uso, né? Tanto que são critérios que devem ser analisados no momento da produção, né? Para que tipo de paciente que se destina aquele medicamento, com relação às suas vantagens e suas desvantagens, né? Por exemplo, os pós. A principal característica é a facilidade de produção, uma tecnologia de produção muito fácil, né? Pensem aí, entre um eno em pó e um sonrisal, né? Um sonrisal, né? Você tem um sonrisal em pó, adicionado à água e tem um sonrisal comprimido efervescente. Claro que a produção em pó, ela tem etapas a menos do que a produção de comprimido. Então, é uma tecnologia mais barata, mais simples, né? Os pós têm maior superfície de contato aí que os comprimidos, né? Não tem o processo, não sofrem o processo de desintegração, né? Uma vez que eles já são pós, né? Já são desintegrados, então eles só são dissolvidos e absorvidos. E tem a desvantagem de dose, de ajuste de dose. Então, se eu falo uma colher, uma colher de chá, uma colher de sopa, uma medida que seja, eu não tenho um ajuste de dose assim tão correto, padronizado, quanto eu tenho no comprimido, quanto eu tenho numa cápsula, né? É uma das desvantagens. E tem a questão também do pó, como ele está em um frasco único, todo produto tem um frasco único. Se eu tiver contato com água, com algum problema ambiental, principalmente a absorção de água, né? Eu acabo danificando todo o frasco, todo o medicamento. Diferente de um comprimido, que se der um problema, dani um, dani dois, né? Então, é uma das desvantagens. Antigamente, a gente chamava sachês de papéis, papéis medicamentosos. Por quê? Porque é uma produção, uma tecnologia antiga de envase, de embalagem. Não existiam seladoras, não existiam esses sachês que a gente tem hoje. Os pós eram disponibilizados aí, depois de manipulação, principalmente, né? Em papéis, mesmo papel manteiga. Uma dobradura que se fazia para dispensar aí de maneira segura. Os granulados têm uma diferença, né? Dos pós, pelo tamanho, né? Mas eles seguem também o mesmo padrão dos pós aí. Eles precisam ser desintegrados, diferente dos pós, né? Desintegração, dissolução e absorção. Mas, entre os granulados e os comprimidos, né? Nós temos uma facilidade maior dos granulados. Observem que nós temos os granulados entre os pós e os comprimidos. E os granulados são feitos para dissolução em água também. Ok? A desintegração e dissolução em água para serem absorvidos, né? Ingeridos. Eles não são ingeridos diretamente assim com água. Eles são primeiro acrescentados em água ali para que sofra um processo de desintegração, de dissolução. Depois que eles são absorvidos, né? Que são ingeridos. Ok? Temos diversos tipos de granulados, né? Tem esse padrão aqui que a gente está vendo. Tem uns que são as bolinhas. Mas, tecnologicamente, não tem muita diferença, né? Entre essas características, né? Formas, não. Os comprimidos, todo mundo conhece, né? A principal característica dos comprimidos aí é a gente ter uma padronização de dose. Nós podemos envasar comprimidos de diversas... Nós podemos produzir comprimidos de diversos tamanhos, diversas dosagens diferentes, né? Então, desde pequenos a grandes aí. Tem uns comprimidos de hormônio, por exemplo, que são miligramas, nanogramas, né? Então, são muito pequenininhos, né? Até comprimidos de um grama, que são bem maiores. Então, existe essa vantagem. São fáceis de serem deglutidos, principalmente os menores, né? Os maiores, às vezes, não. Mas são fáceis de serem ingeridos e eles mascaram o sabor. Diferente de você pegar... Imagina um comprimido de pirona em pó, né? Uma forma farmacêutica de pirona. Comparação entre comprimido e pó. Então, você dissolver na água um medicamento com sabor amargo e tomar em forma de comprimido, obviamente, você tomar em forma de comprimido tem uma aceitação melhor. Então, você tem uma vantagem de mascarar, pelo menos, reduzir essa característica organoléptica do sabor. Podem ser drageificados, podem ser revestidos de maneira a serem entéricos, passarem ilesos pelo estômago, serem dissolvidos somente do intestino. Então, a gente pode colocar sucos para serem fracionados. Então, tem muitas vantagens. Posso mudar a forma, a cor, para dar uma aparência para a marca, né? Identificação também de marca, de comprimido. Então, os comprimidos têm muitas vantagens, visto isso são as formas, os comprimidos, os tipos de comprimido aí são formas mais comuns de a gente encontrar medicamento. Então, a maior parte dos medicamentos disponíveis pela indústria farmacêutica são em forma de comprimido. Não há necessidade de esterilidade, né? São por via oral. Não temos comprimido somente oral, né? Nós temos comprimidos, por exemplo, intravaginais também. Temos comprimidos que podem ser dissolvidos para serem aplicados de forma tópica. Então, a gente tem essa, ainda, né? Essa propriedade, essa característica. Ok? O tipo de comprimido é consoante aí a sua via de administração. Comprimidos para absorção no trato gastrointestinal, efervescentes, revestidos, gastro-resistentes, liberação prolongada, liberação modificada. Aqueles que são feitos para desagregar, né? Desintegrar na cavidade bucal, como sublinguais, bucais, mastigáveis. Comprimidos para implantação, né? Comprimidos de aplicação vaginal, para preparo de soluções desinfetantes. Pastilhas, temos uma característica aí de serem produzidas com sacarose. São balas, né? Com princípio ativo. E nós temos também, entre as pastilhas, hoje nós temos uma forma farmacêutica aí, que é considerada pastilha, né? Mas, por exemplo, chiclete. Goma de mascar. Temos uma aceitação, porque são medicamentos aí, um sabor um pouco mais agradável, né? Por serem doces, né? Mas temos também que observar a questão dos diabéticos. Hoje em dia nós temos, não sei se vocês já viram isso, eu, para mim, é novo também. Não tá aqui nessas fórmulas aqui, porque, na verdade, é uma emoção, né? Semi-sólido. Mas eu vi outro dia sorvete medicamentoso. Quem já viu? Alguém já viu essa forma farmacêutica de sorvete? É uma farmacêutica não muito... formada há não muito tempo. Alguém respondeu aqui. Será que já viu? Não, né? Eu vi também, fiquei intrigado. Ela acrescenta princípios ativos em base de sorvete. Então, ela faz sorvete e põe o precipativo ali. Não sei muito mais, eu sei que ela tá vendendo isso como franquia. Ela patenteou. A farmacêutica que desenvolveu isso no Brasil. Ela ia sair. Claro que tem as suas restrições, né? Eu não sei com a questão de açúcar, de gordura. Não, não sei exatamente como funciona. Pra mim é uma novidade também. Mas trago pra vocês aqui em primeira mão um sorvete medicamentoso. Cápsulas, todo mundo conhece. São antigas. São aquelas utilizadas na manipulação, pela facilidade de produção. Nada mais é que um envase de pós, em tamanhos de cápsulas diferentes, né? Temos cápsulas gelatinosas duras, cápsulas gelatinosas moles. As duras invasam pós, as moles invasam líquidos, principalmente oleosos, né? Ômega 3, hormônios, que são oleosos, são encontrados em cápsulas gelatinosas moles. São somente pra uso oral? Não. Também tem aplicação retal, tem aplicação vaginal. Ok? Elas se derretem, né? No calor do corpo humano. Supositórios. De aplicação retal ou vaginal. Não é uma forma farmacêutica muito bem aceita no Brasil. O brasileiro não gosta de supositório. Quase que a aplicação tá restrita a crianças no Brasil. E temos óvulos, que são formas farmacêuticas aí de aplicação vaginal. Ok? Então, são essas formas sólidas que a gente vai, né, ver aí adiante. Temos os, dentro dos comprimidos, nós temos aqueles que nós chamamos de entérico. Eles são revestidos. Revestimento entérico é uma técnica utilizada pra impedir que a cápsula, o comprimido, na verdade, né, se dissolva no estômago. Fazendo com que os princípios ativos sejam liberados no intestino. Essa técnica é importante porque alguns medicamentos irritam o estômago ou sofrem a ação de enzimas digestivas do suco gássico sendo degradados por esse. Então, remédios como sulfasalazina, amusalazina, discrofenac, cetoprofene e outros. Exigem revestimento entérico ou terão seu efeito anulado ou reduzido. Então, aqui, vou até mudar essa palavra. Porque, na verdade, a gente está falando de comprimido. Mas, poderia ser o comprimido ou poderia ser a cápsula, né? Se eu tenho uma cápsula ou um comprimido com o princípio ativo que se degrade, a opção que eu tenho é transformá-lo em um comprimido revestido, que é uma drage. E esse drageamento é feito com diversas substâncias diferentes, como a gente vai ver adiante, especificamente aí na parte de drage, para que seja disponibilizado uma forma farmacêutica especial, que são os comprimidos revestidos, entéricos. Nós temos o exemplo da aspirina prevente, profeníde entérico. Beleza? Semi-sólidos. Nós temos aquelas pomadas, pastas, cremes, gés, colóides, magmas. Não estão todos presentes aqui, mas a gente estuda isso adiante também. Pomadas propriamente ditas, a composição, são oleosas, diferente de pomada para creme. Vocês sabem, né? As pomadas são oleosas, não são laváveis e os cremes são laváveis. Então, nós temos pomadas compostas principalmente por bases lipídicas, oleosas. Tem o poder oclusivo, né? Aquela camada de lipídio, ela promove uma ação, um filme, né? Forma um filme sobre a pele, sobre o local da aplicação. A profundidade de ação comparado com as pastas e os cremes precisa ser analisado, mas normalmente as substâncias que são oleosas, quanto mais parecida a pomada, a sua composição, suas características fisico-químicas com a da própria pele, maior é a absorção e a profundidade de ação. Então, normalmente as pomadas têm um efeito mais profundo, têm uma profundidade e uma absorção melhor do que os cremes, por exemplo. Temos diversos tipos de pomada, né? De acordo com a composição aí, as bases que são utilizadas. As pastas têm um efeito diferente, né? Tem um efeito secante aí também, vocês devem conhecer pasta d'água, por exemplo. Temos os cremes, que são emulsões, né? Temos o creme lanete, por exemplo, que é uma base bastante comum de creme, usada em manipulação. E aí tem o óleo-água e tem a água-óleo, como são emulsões, são laváveis, né? Eles precisam de um emulsificante. E a gente pode fazer isso na manipulação, por exemplo, você pode fazer a base ou você pode já utilizar o creme lanete, que é uma base pronta, né? E aí a gente compara as diferenças entre os cremes óleo-água e água-óleo. Depende do local da aplicação, o tipo de medicamento que você vai adicionar, né? Qual a característica, se é lipofílico, se é hidrofílico, eu defini. Se vai ser um creme óleo-água, um creme água-óleo. Os géis são coloides, né? São coloidais. Temos também uma absorção um pouco menor do que uma pomada, né? De um creme. É um pouco mais tópico o efeito ali, né? Mas dependendo do princípio ativo que se coloca, né? Se tem uma absorção até para o sistêmico, às vezes. E pensem que, como eu disse, quanto mais semelhante a composição da pele humana, melhor vai ser e maior vai ser a absorção. Temos também magmas, né? Que são, vocês devem conhecer, calamina, por exemplo. É uma forma farmacêutica semissólida. Uma suspensão bastante grossa, né? Mas em cidade bem maior. Que faz com que seja considerado semissólido e não líquido. Sistemas terapêuticos transdérmicos são adesivos de hormônios, adesivos de nicotina, né? Que são muito utilizados aí por pessoas que esquecem de tomar o medicamento. Então, né? Coloca sobre a pele para uma liberação continuada. É uma forma especial, ok? Temos preparações e dispositivos para inalação. Não sei se vocês já viram aí. Nós temos inalação de líquido e temos inalação de pó. Quando se fala em inalação, a gente lembra muito de... Tá aí, ó. Nebulizador. Aquelas bombinhas, né? De salbutamol, por exemplo. Que são líquidos. Que são aspergidos. São, né? Que se insufra um líquido. Agora, nós temos também pós. Alguém já viu essas bombinhas? Que você coloca uma cápsula aqui dentro. E aí, quando você aperta a bombinha, ela fura a cápsula e a pessoa inala... Mas tem uma alênia que é assim, professor. A alênia. A alênia tem até um disquinho assim, né? Seretite também, não é? Seretite Discos. Acho que é alguma coisa assim também. É uma alênia. Você pega uma cápsula, coloca dentro do dispositivo inalatório. E aí, quando você aperta, ele fura a capa e você inala, né? Por quê? Porque a gente não pode disponibilizar aquele medicamento de forma estável no líquido. Então, por que que o alênia, que o seretite de discos, ele é sólido? Não seria mais fácil líquido? Seria mais fácil líquido, sim. Mas, não existe estabilidade fisico-química do medicamento no líquido. Então, tem que ser em pó. Os pós são unidose, ou seja, cada cápsula é uma dose. E quando você tem um frasco, como o salbutamol, como essa bombinha aqui, ele é multidose. Com um frasco, você tem várias doses. Diferente da cápsula, que é uma dose individualizada. São formas sólidas, né? Nós temos aqui nebulização, atrovente, berotec, são colocados ali para nebulização. Suspensões para inalação por nebulizações e emulsões. Então, nós temos tanto suspensão, quanto solução, quanto emulsão para nebulização. Temos soluções pressurizadas, suspensões pressurizadas e emulsões pressurizadas para inalação também. É a forma de bombinhas e temos essas formas aqui, que são formas gasosas, que são gases e vaporizações. Eu coloquei uma foto aqui de um carrinho de anestesia, porque nós temos uns medicamentos que são gasosos, que são disponibilizados em forma de gás, né? Tem os gases medicinais, nitrogênio, oxigênio, que entram aqui também. É uma forma também gasosa. Mas nós temos anestésicos utilizados em centro cirúrgico, que são gasosos, são colocados aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo, isso aqui é uma bombinha, que ela, né, vaporiza os gases, né? Cervofurano, alotano, não sei se vocês conhecem esses medicamentos. São medicamentos restritos a centro cirúrgico para anestesia geral. Então, é muito comum em hospitais, em centros cirúrgicos, mas não é uma constante aí em drogaria, né? Isso não existe, né? É um medicamento específico de unidades hospitalares. Beleza? Dúvidas até aqui? Não? Tudo em ordem? Então, vamos continuar. Vamos para a produção de comprimido, então. Não sei se vocês viram que eu coloquei para vocês lá esse slide. Ele é grandão, né? Tem 90 slides nele. Mas é porque ele fala dessa primeira parte, depois fala de comprimido, líquidos estéreis, líquidos não estéreis, formas especiais. Eu acho que até o final da disciplina está tudo já postado nesse slide aí, tá bom? Vocês já podem tirar, estudar ele aí, né? Cada dia a gente vai pegar um pouquinho dele, tá? Não precisem de ter ansiedade de ver tudo de uma vez. Vocês vão ver que para comprimido, começa líquido não estéreo. Para líquido não estéreo, começa líquido estéreo. E o paralíquido estéreo começa formas especiais, tá? Liberação prologada, continuada. Então, uma coisa por vez, tá? Está tudo no mesmo slide, mas são diversas aulas. Então, vamos para a tecnologia da produção de comprimidos. Já vimos um pouquinho disso em controle de qualidade, porque a gente estuda as características fisicoquímicas dos medicamentos e os problemas da compressão, né? Lá, e acaba que a gente acaba vendo isso aqui também. Porque aqui a gente vê a tecnologia de produção. Lá, a gente vê os defeitos da produção. Está tudo relacionado, né? Então, fármaco mais recipiente, eles passam por tamização, para ficar uniforme, tamanho dos grânulos, misturados. Aí, nós temos aquela granulação por via úmida ou via seca e revestimento final. Ou compressão direta com revestimento final. E aí, depende do recipiente, né? Se a mistura de fármacos permite a compressão direta, é um processo mais barato, você pula uma etapa, né? E isso faz com que o medicamento seja produzido de uma maneira mais rápida, né? Via úmida, por exemplo, ele precisa de secar depois. Então, para a produção em si, às vezes, é um processo mais rentável, ok? Eu falo, às vezes, porque depende da mistura. Às vezes, você tem que colocar uma mistura de fármacos ali com recipientes que, mesmo excluindo uma etapa, torna o medicamento mais caro. Às vezes, fazer por via úmida, por granulação, seria melhor. Mas isso depende, né? São análises aí, casos e casos. Compressão direta. Matéria-prima com recipiente, tamização, mistura com lubrificante, vai para a compressão direta, ok? E no final, ele pode ser revestido ou não. Normalmente, o revestimento é só um filme, né? Só um spray ali, seco, que se joga por cima. Você vê que, às vezes, o comprimento, você puxa assim, então, uma pelinha, né? Um filmezinho. Que é celulose, sacarose, alguma coisa assim. Na indústria farmacêutica, atuação do profissional farmacêutico na indústria farmacêutica, nesse quesito, né? Nessa questão de controle de qualidade, de produção de medicamentos. Existe um profissional específico para isso, né? Ele controla tanto as etapas de produção, a tecnologia, quanto o controle de qualidade. Claro que isso não é desenvolvido por ele. Nós temos aqueles da do desenvolvimento, de pesquisa e desenvolvimento, e temos aquele da linha produtiva. Observem os processos apresentados no vídeo, é o vídeo que eu vou postar para vocês, tá, pessoal? Ele não está aqui. Eu não deixei ele na aula, não, para eu deixar ele para vocês verem lá. É um vídeo que mostra a produção de comprimidos, o envase de semisólidos, líquidos, e embalagem em blister, tá? É um processo, como a gente não tem acesso a uma indústria farmacêutica, eu vou postar para vocês lá um vídeo, para vocês olharem como que isso funciona. Um vídeo da internet, simples, tá? Que mostra a produção de comprimidos, envase de semisólidos e líquidos, embalagem em blister, as máquinas, os equipamentos que são utilizados, tá? Vou deixar isso para vocês lá. Depois vocês dão, né? É um vídeozinho curto, tá? Depois vocês dão uma olhadinha lá. Pesquisa e desenvolvimento de fármacos e registro na Anvisa de novas formulações farmacêuticas. Bom, compressão seca, direta, como a gente viu, equipamentos utilizados, um misturador e um compressor, até mostrei isso para vocês lá em controle de qualidade, né? Um misturador em V e um compressor. E os problemas que são ocasionados, a gente estudou lá também, né? Nós temos esse problema aqui de capping, de rachaduras, né? Dos comprimidos, problema de laminação, como vocês estão vendo aqui. E são problemas na fabricação que geram perdas no processo produtivo, né? Tanto perda da qualidade do medicamento, altera as características dele, né? Quanto a aceitação, né? Se você compra um medicamento desse, mesmo que ele esteja em condições de uso, muitas vezes você não vai querer tomar um medicamento desse tipo aí. Etapas da produção de comprimidos, pesagem e mistura, compressão e embalagem. Ok? Beleza? Tranquilo? Tranquilinho, né? Então, formas farmacêuticas líquidas não estéreis. Agora, formas farmacêuticas líquidas, vocês vão ver que o processo produtivo, a linha de produção é um pouco maior. Nós temos mais itens adicionados, por ser líquido, nós temos uma dificuldade maior de produção, né? E os não estéreis um pouco menos, os estéreis mais ainda. Ok? Mas, nós fazemos essa separação, essa divisão, principalmente pela questão da qualidade microbiológica, né, pessoal? Entre estéreo e não estéreo. Existe um rigor na produção, tanto que dificilmente você vai achar uma farmácia de manipulação, não vou falar que é impossível, né? Mas, existem as farmácias de manipulação que produzem estéreis, injetáveis, oftalmicos, otológicos, né? Hoje até mais do que antigamente. Mas, não é o comum, né? O mais comum é você encontrar farmácias de manipulação que produzem líquidos não estéreis, soluções, suspensões, ok? Devido a esse rigor da legislação, essa dificuldade sanitária, ambiental ali, de se produzir um medicamento estéreo. Ok? Definição. Formas farmacêuticas líquidas. Preparações formadas pela dispersão de um ou mais fármacos em um solvente adequado ou em uma mistura de solventes miscíveis entre si. Temos também presença não só de fármacos, né, mas de excipientes, né, pessoal? EDTA, que são quelantes, antioxidantes, conservantes, tanto, né, de estabilização físico-química quanto microbiológica, né? Então, nós temos essa mistura, não somente de fármacos nos líquidos, mas também nós temos os recipientes que são necessários para aquela formulação específica. os tipos soluções, suspensões e emulsões, né, suspensão precisa de um agente suspensor, emulsão precisa de um emulsificante, né, aplicação orais e tópicas e parenterais. Orais e tópicas são não estéreis e as parenterais são as estéreis, né? Nós temos outras estéreis também aí, né, como otológicas, oftalmicas, mas via de regras parenterais, né, que a gente considera aí. Os líquidos orais não são estéreis, né, pessoal? Não há necessidade, não se exige esterilidade de um produto que vai ser administrado por via oral. Simples de entender, né? Não existe uma rigor na lei que obrigue as fabricantes de garantir a esterilidade no medicamento que vai ser administrado por via oral, que vai ser passado sob a pele, né? Soluções verdadeiras, xaropes clássicos e elixires. Temos que pensar aí que nem tudo é xarope, né? Existe um termo popular aí, um erro popular de chamar todos os medicamentos líquidos de xarope. Isso não é verdade, né? Xarope são aqueles medicamentos que são disponibilizados naquela forma farmacêutica líquida, solução com um veículo xaroposo, né? Com uma grande concentração aí, principalmente de sacarose, né? Produzido à base de uma solução concentrada de sacarose. Suspensões, emoções e géis de baixa viscosidade. Porque os géis de alta viscosidade acabam sendo identificados aí como semissólidos, né? A mesma questão do magma, né? Nós temos aí os magmas de mais baixa viscosidade e temos os magmas de alta viscosidade. Os de alta viscosidade são considerados semissólidos. Os de baixa viscosidade são considerados líquidos. não são formas farmacêuticas muito usuais. É difícil você encontrar aí um produto ou outro, né? Como eu disse aí, calamina, alguma coisa do tipo assim, né? O gel também não é muito comum. O medicamento tem um gel, né? Mais comum mesmo em soluções, suspensões, às vezes emoções também. Mas gel, magma, não é muito comum, né? dispersões. Nós temos os moleculares, soluções, xaropes e elixir, coloidais, os géis e os magmas e os particulados, suspensões e emulsões. Dispersões moleculares, fármaco dissolvido. Então, se é uma dispersão, eu tenho um soluto e um solvente, né? Um soluto disperso num solvente. pode ser monofásico, homogêneo, termodinamicamente estável. Eu chamo de solução quando é monofásico, né? Agora, particular é quando eu consigo identificar duas fases. Então, ele pode ser bifásico, ele é heterogêneo e é termodinamicamente instável. O que quer dizer termodinamicamente instável? Eu preciso de agitar para usar. Ele precipita, decanta, porque eu tenho um fármaco disperso com densidades diferentes, como ele não se solubiliza completamente, se solubilizasse completamente, eu teria uma solução, né? Ele, então, acaba se decantando. Então, vai vir no frasco escrito, agite antes de usar, para fazer homogeneização, né? Você tem uma dose mais ajustada. E as dispersões coloidais, que tem características comuns dos anteriores, né? Depende do tipo de dispersão coloidal, mais comum é o gel, né? Então, o gel, ele pode ser tanto monofásico, quando você vê uma fase só, quanto pode ser bifásico, quando você olha para ele e vê partículas no gel, né? Que pode acontecer também. Manipulação de líquidos orais. Não é muito difícil, né? De se fazer, mas eu tenho características a serem observadas que lá nos sólidos eu não preciso. propriedades físico-químicas dos componentes, forma de apresentação do fármaco, né? Solução, suspensão, emoção, PKA e PH, né? A gente não tem essa preocupação com sólidos. Solubilidade, coeficiente de solubilidade, limite, né? E a questão do PKA, que é o coeficiente de partição óleo-água, então eu vou ter essa questão da solubilidade, se ele é lipofílico, se ele é hidrofílico, qual o veículo ideal? Sequência de adição dos componentes, tem uma sequência correta, né? Para que você vá fazendo a diluição ali de maneira sucessiva, né? E o processo se ocorra, né? E da melhor maneira possível, principalmente em questão de diluição mesmo, ok? Às vezes você tem um molhante primeiro, para depois adicionar, a gente, em casa você consegue observar isso, a produção em casa de você for misturar um pó com um líquido, existe uma sequência mais fácil de você fazer a mistura, né? Coloca o líquido primeiro e o pó depois, ou coloca o pó depois e o líquido primeiro, depende muito da solubilidade, uma coisa solubiliza, depois outra não, né? Então, tem uma sequência correta da adição. Então, como é grandes quantidades, são feitas, eu estou falando da manipulação, mas imagine num processo industrial que são grandes quantidades. É quase que você tem uma agitação constante do líquido ali, uma homogeneização e o pó vai sendo adicionado lentamente, tá? Se você coloca tudo junto lá, você pode ter grumos, não tem uma solubilidade ideal, né? O medicamento não fica com a consistência, com a aparência que deveria. E claro que isso é um problema de produção, né? De tecnologia de produção. E definição da técnica de fabricação, como eu disse aí. pode ser máquinas, né? Como são como batedeiras, né? Que a gente tem em casa aí. Pode ser máquinas que são misturadores que giram. Então, existem máquinas diferentes aí de acordo com a melhor técnica de produção, né? Os líquidos não estéreis são aqueles nos quais se admite conceitualmente e pela legislação sanitária também, né? Claro. A presença de carga microbiana, embora limitada, tendo em vista a sua utilização. Nós vimos lá pela farmacopéia, nós temos aí uma aceitação de fungos e bactérias, um limite de tolerância. Mil bactérias, Mil unidades formadoras de colônia de bactéria por grama ou ml de produto. 100 unidades formadoras de colônia de fungos por ml ou por grama de produto. A gente faz isso no controle de qualidade, né? Quando é fitoterápica, a gente multiplica isso por 5. pela característica dos fitoterápicos, né? São provenientes de planta. A planta tem contato com o solo, com água, inseto, é coletado pela mão de alguém. Então, dificilmente você vai ter uma carga microbiana baixa. Mas aí, aceita-se uma certa quantidade. Eu também não posso, né? nós não podemos tentar diminuir essa carga microbiana com temperatura porque eu posso degradar o princípio ativo da planta. Com radiação, muito menos. Com substância química, nem pensar. Então, como que eu vou diminuir a carga microbiana de uma planta? O jeito é aceitar, tolerar uma quantidade maior de micro-organismos. Claro que dentro do limite. o principal controle que é feito é do ar, do ambiente e da água. Normalmente, a maior carga microbiana presente, não só de bactéria e fungo, mas de parasitas também, vem da água. Então, vocês sabem disso aí. Compram uma alface que é cultivada numa zona rural e que é irrigada com a água de um rio que recebe esgoto. você vai ter não só fungos e bactérias, coliformes ali, xerixia coli principalmente entre o bactérias, como também bactérias patogênicas e pode ter também aáscaris. Você pode ter aí outros parasitas que não somente fungos e bactérias, que nem que está presente nas análises de controle de qualidade que a gente faz. É uma análise um pouco mais precisa, um pouco mais específica, uma vez que a gente já subentende que esses produtos foram produzidos com o controle, com o ambiente controlado, a água controlada. Produtos que terão contato com a flora microbiana natural, como cosméticos, produtos farmacêuticos, tópicos e orais. Então, eles não vão ser administrados em uma via estéreo. Talvez não tenha necessidade de ser estéreos. assegurar que a carga microbiana presente no produto não comprometa a qualidade final ou a segurança do consumidor. Como eu disse, limita-se a carga microbiana permitida, mas eu não posso ter presença de patogênicos. Se eu tenho presença de patogênico, eu posso ter uma carga microbiana muito baixa, mas o patogênico que está ali inviabiliza o produto, o lote, o controle de qualidade microbiológica, porque ele compromete a segurança de quem vai usar o medicamento. Segurança do consumidor, nós temos, por exemplo, saprófitas, infectantes, oportunistas, que não são permitidos de maneira nenhuma. Estabilidade do produto deve ser observada através do controle de qualidade físico-químico. Perda de atividade terapêutica pode acontecer quando eu tenho hidrólise, fotólise, oxidação, reações químicas que estão presentes ali entre substâncias. Então, isso vai desestabilizar em termos físico-químicos o medicamento e ele perde a sua viabilidade terapêutica. Quais mudanças podem ocorrer ali? Tanto com a ação físico-química quanto com a ação microbiológica também. Alteração de pH, precipitação de produtos, produção de gases, alteração de viscosidade, produção de toxinas. Tudo isso pode acontecer devido a reações químicas que acontecem nessas situações de perda de estabilidade físico-química quanto também a ação microbiana. Quais são os principais fatores de contaminação? Direta, matéria-prima já vem contaminada ou que você deixou contaminada dentro do seu estabelecimento mesmo. os materiais de embalagem, às vezes o processo produtivo está bacana, mas a sua embalagem está contaminada. Fluidos gasosos do ambiente, oxigênio, até a própria respiração, e principalmente a água. Então a água tem água com grau farmacêutico. Indiretos, processos de limpeza de equipamentos, do ambiente, instalações inadequadas, operadores despreparados, contaminação de forma geral, a maior em todos os sentidos é sempre do operador, do manipulador. É sempre a pessoa que trabalha no setor o maior responsável pela contaminação, principalmente microbiológica. E falta de processos de validação. Equipamentos sem validação, equipamentos sem vistoria, manutenção preventiva, calibração, isso pode levar a uma contaminação. Como nós vimos, pesquisa de contaminantes preconiza, farmacopéga, desassumos de auto-saúde, vigilância sanitária, Anvisa, contagem microbiana que varia de 10 a 2 a 10 a 3 UFC, ou por grama ou por ml. 10 a 2 que são 100 para fungo, 10 a 3 que são 1.000 para bactéria. E esse limite depende da aplicação do produto. Por quê? Porque se for estéreo, eu não vou permitir isso aqui. Se for fitoterápico, como eu disse, eu multiplico isso aqui por 5 ainda. Então depende muito também aí. E claro que a pesquisa de patógenos tem que dar ausência de estafilococos, pseudomonas, Ecolis, salmonela e outros patógenos aí de forma geral. Beleza? Vamos encerrar por aqui. Não vou entrar na água hoje não, porque aí nós vamos falar agora dos diversos tipos de água farmacêutica. potável, purificada, água para injetáveis e os processos de purificação. Beleza, pessoal? Tudo tranquilo aí? Tudo em ordem? Perguntas? Não? Beleza, né? Então, tranquilo, boa noite para vocês, boa prova, vocês têm prova daqui a pouquinho. Pode ir, qualquer coisa, faça um contato aí. Valeu? Um abraço, pessoal, tchau, tchau. Na hora da prova, você responde? Na hora da prova, prova de quê? Qual matéria? Ética. Ética? Ah, ética que vocês tiram de letra. Vocês são todos éticos de natureza. Brasileiro já nasce ético, Adriano. É. Quando ele não nasce, ele rouba de alguém para ter. Ele rouba a ética de alguém, né? Essa foi boa. Importante a ter. Ai, ai. Ok, valeu, Adriano. Valeu, Adriano. Valeu, tudo bom? Um abraço, seus, valeu. Valeu. Valeu.